E aí sim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Sims. Hoje temos aqui uma casa curva pra vocês, ecológica na The Sims 4. Tô nessa vibe ecológica, como vocês bem sabem. O último vídeo do canal foi o apartamento com conteúdo personalizado, que tinha um co-working, um apartamento ali também pro sim. Então, vai lá ver se você não viu ainda. Foi aqui em Evergreen também. Mais uma vez estamos aqui em Evergreen pra fazer essa casa curva que eu resolvi fazer hoje do nada. E essa é a reforma daquela casinha que eu tinha feito há um tempo atrás, mas eu não consegui. Então, eu parti pra essa casa aqui, que foi realmente um desafio. Porque vocês sabem que fazer construção curva no The Sims é uma coisa complicada. Usar a cômoda redonda no The Sims é muito complicado. Então, essa casa foi um desafio, mas foi legal. Eu consegui concluir. E eu acho que deu uma resultado bem bacana, bem legal. É uma casa pequena, tá gente? Tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro. E é isso. Tem uma piscina também bem grande, mas é uma casa pequena. E como vocês estão vendo aí, ela foi um pouco complicada de fazer, de juntar, de montar o jeito que eu queria. Não ficou 100% como eu imaginava, mas já ficou bem bom. Então, espero que vocês gostem. E espero que não saia muito barulho de fora, porque agora aqui na rua tá um pequeno caos de barulho. Cachorro, menino correndo, zoando, gritando. Então, assim, gente. Ó, tão ouvindo, né? As crianças gritando. Não sei se tão ouvindo ou não. Mas, enfim, é o que eu tô dando no momento. Mas essa casa eu gostei bastante. Tá no link pra dar um vídeo aqui embaixo ou na minha galeria, que vai estar escrito aqui embaixo também. Se não tiver, comenta que eu coloco na mesma hora, tá gente? É porque às vezes eu esqueço e tudo mais. Não esquece que esses vídeos também saem primeiro pra membro, tá? Aqui no canal. Então, se você é membro de qualquer categoria, você consegue ver esse vídeo antes de todo mundo. Assim que eu ouco no YouTube, que é um dia antes de noite, assim. No dia anterior, eu já ouco no YouTube. Então, se você quer assistir os vídeos antecipadamente, download também antecipado. Vira membro pra ajudar o canal. E aumentar a receita pra que tá muito, muito baixo. Tá? Então, esse vídeo aqui não vou narrar todo também como os outros vídeos. Vou comentar assim por cima como ficou e tudo mais. E aí vocês vão dar a opinião de vocês nos comentários desse vídeo aqui. Tá bom? Então, eu coloquei uma piscina redonda, coisa que eu não faço tem um tempão. Eu tive que fazer ela do zero aqui, porque eu perdi os cômodos salvos que eu tinha antes. E acabou que eu tive que fazer de novo. Então, é aquela coisa toda, aquela loucura. Eu não acelerei essa parte do vídeo, por incrível que pareça. Por algum motivo, eu não acelerei ela. Talvez porque eu tava uma parte muito pequena e aí não acelereu. Mas ficou devagar, mas já vai acelerar de novo vídeo. E vai voltar à velocidade de sempre. Tá bom? Mas essa casa eu gostei bastante. Ela tem cores claras por dentro, aquela coisinha ecológica, cleanzinha. Tem preto, tem verde, branco, cinza, bege. Essas cores assim, bem bacana. A parte de fora também tem esse tão bem claro. Aqui eu vou colocar madeira depois. Aquela madeira do Vida Sustentável mesmo. Tem a piscina, tem um jardim bonito também, que eu achei que ficou bonito. Tem uma varanda grande com sofá. Vai ter sofazinho, poltrona, plantas, né? Puffs e tudo mais. Vão ter coisas pra você fazer em plantações. É porque é uma casa ecológica. Então tem coisas de plantação. Tem painel solar, torbe neônica, também tudo ali na casa. Então, espero de verdade que gostem da construção. Não esquece do like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!